Fala queridos, como é que vocês estão, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco da Prime List, da Ruobi Global, vai ter mais um evento aí daqui a dois dias, tá bom? Vai ser dia 5, esse lançamento, esse lançamento da Ruobi tá sendo show de bola, eu não tô perdendo nenhum, uma que a Ruobi hoje é parceira do nosso canal e tem muitas criptos boas que são lançadas dentro da Ruobi, que depois vai para outras exchanges também, isso também dá um amp aí e fica bom para o ativo. Independente disso, a Ruobi Global já tem muito volume de negociação que dá para a gente poder ficar tranquilo. Então, vou te falar de mais uma listagem aí, um lançamento, tem uma diferença de listagem para lançamento, mas é praticamente quase a mesma coisa. Lançamento é quando é um ativo que está chegando no mercado e vai ser lançado naquela exchange, mas não deixa de não ser uma listagem também. Mas para você entender um pouco, quando a gente fala só listagem, é porque tem um token que já está em outro exchange e vai lançar em um exchange, enfim, como a Ruobi, beleza? Então, para você entender um pouco essa diferença aí, sempre eu estou pegando esse lançamento aí da Ruobi e e guardando esses ativos com médio e longo prazo, que eu acredito que vai estourar de preço. Uma que o metaverso hoje, que nem esse topo que eu vou te falar hoje aqui, ele é voltado para metaverso, tá? Metaverso está crescendo muito e eu creio que em 2022 o negócio vai bombar essas criptos de metaverso. Não significa que as outras de outro DeFi, como voltado para game, não seja também, não tenha um crescimento. Mas metaverso hoje está muito procurado por conta do Facebook, né? Que está mudando o nome, já para meta, o dono do Facebook é o desenvolvedor, né? Está também investindo nesse mercado aí de metaverso. Então, vamos ficar de olho, vou falar dessa listagem aí, desse lançamento dentro da Ruobi Global. E aí você faz sua análise, veja se é bom para você, estude. A oportunidade a gente tem que pegar, abraçar, se for bom, você vai lá e toma a sua decisão, beleza? Para você que não me conhece ainda, meu nome é Wagner Brito. Seja bem-vindo ao nosso canal Aprendendo a Operar. Beleza, pessoal, eu estou aqui na Prime List da Ruobi Global. Eu vou deixar esses links tudo fixado nos comentários para você fazer a sua própria análise. Como você pode ver aqui na tela do computador aqui, daqui a dois dias, 21 horas e 35 minutos. Então, eu vou deixar esse link para você também dar uma estudada aí e você fazer a sua pesquisa sobre esse ativo. Todo esse lançamento da Ruobi Global aqui, eu estou guardando todas as moedas, porque são moedas promissoras que realmente tem um projeto, realmente tem um sentido, são empresas e essa daqui é voltada para metaverso. Aqui fala um pouco do fornecimento dela, tá bom? Ela tem fornecimento total aí de 2 bilhões, fornecimento é supply, né? Supply que a gente fala para o português é fornecimento total do ativo. Wagner, como seria as regras da gente poder comprar antes dentro da Ruobi Global? Como eu já falei em outros vídeos, existem duas formas de você comprar antes. Que é o que? Tem um sorteio, você ter dentro da Ruobi Global 50 dólares e você ter uma negociação aí, antes do período do lançamento, você ter acumulado em trade 200 dólares. Você vai participar de um sorteio. Isso é mais difícil, né? É de um milhão aí para acertar aí, beleza? Mas tem uma quantidade de pessoas que se for sortudo, né? Vamos dizer assim, pode participar. E a outra forma de você comprar antes é você ser holder na moeda, no token da Ruobi Global, que é o HT. Aí você tem que ter, no mínimo aí, 200 tokens e mais 50 dólares lá no saldo da plataforma Spot. Aí você está apto a poder participar desse lançamento e comprar antes. Aí você me pergunta, Wagner, eu não tenho nenhum dos, não quero participar nem do sorteio e também não tenho o HT para poder participar. O que é que eu faço? Beleza, eu vou deixar uma playlist aqui na descrição para você, onde eu ensino como você operar em lançamento. Vou lhe dar ferramentas adequadas para você poder, como é que você vai se comportar em um lançamento ou listagem em qualquer exchange. Aprendeu isso aí? Você vai esperar o melhor momento. Aí você pode ver uma região ali boa de compra do ativo. Você comprar em uma boa região e aí você esperar ela se desenvolver para você obter algum resultado. Então existem essas três formas. Então, para mim, a melhor forma que eu acho é esperar. Hoje eu tenho mais ou menos, tenho 600 HT, já tenho 600, só que eu guardei na minha carteira pessoal, privada, guardada, com as chaves, tudo segura. Então eu não participo desses lançamentos. Mas eu participo de outra forma, que é o que eu te falei, esperar o lançamento, ver a melhor região, aí eu compro e deixo lá. Aí eu crio uma estratégia. Ah, esse token aqui, eu posso guardar ele para mais longo tempo ou eu vou esperar uma valorização dele aqui de 10%, 5%, 15% e realizar o lucro. Então eu vou fazer um estudo. Cada pessoa, cada trader tem o seu desenvolvimento e cada trader tem o seu gerenciamento de risco. Beleza? Então é você que vai decidir qual a modalidade de operação que você vai fazer. Porque cada ativo que eu vejo no mercado, eu faço uma estratégia diferente. Alguns, como eu já falei aqui no canal, eu compro para longo prazo e também compro um pouco para fazer trade do mesmo ativo. Então isso é momento. A gente não tem assim nada. Ah, eu vou fazer só isso. Não. Cada dia a estratégia muda porque o mercado também se renova. Então a gente tem que estar adquirindo conhecimento. Vou deixar também uma playlist do curso gratuito para você aqui na descrição para você aprender. E aí você aprendendo as ferramentas, você aprendendo a fazer um gerenciamento de risco, você vai desenvolver melhor o seu aprendizado e você vai ficar melhor nos seus trades. Esse lançamento aqui da Rua Bi está sendo um divisor de água para o nosso aprendizado aí. Então falando mais um pouco aqui, pessoal, das características desse ativo, como você pode ver aqui na tela, ela disponibiliza a porcentagem da distribuição desse ativo. Rolando mais abaixo aqui, a gente pode ver o cronograma do projeto. Isso aqui é o roadmap. Roadmap é o que? Roteiro no português. Para ficar melhor o seu entendimento aí. Então o roteiro, dia 2 de 2021, ela começou o quê? Completou três anos de desenvolvimento inicial do jogo que eles têm na versão alfa do jogo lançada. O próximo etapa ele vai dizendo dia 12 de 2021, aí vem dia 3 de 2022, e aí por diante. Então isso aqui é um roteiro do que ele fez e o que vai fazer na plataforma e no jogo, o que ele está oferecendo. Então isso é um roadmap, é o roteiro. Rolando mais abaixo tem o histórico da equipe. Eu vou deixar esses links tudo fixado nos comentários para você poder ler mais. Como você pode ver, eu estou hoje com um cenário diferente, não estou lá no estúdio. Como eu falei nos vídeos anteriores, que eu estou de férias, mas o mercado não sai de mim. Eu saio do mercado, mas o mercado não sai de mim. O bom da gente trabalhar no mercado de criptomoedas é que a gente trabalha de onde a gente quiser. Como você pode ver, se eu for para Londres, se eu for para a Inglaterra, se eu for para Dubai, onde for, Japão, eu trabalho em qualquer lugar, em qualquer hotel. Então isso é bom e isso é maravilhoso. E como você já sabe, eu já estou há muito tempo nesse mercado. Então isso é liberdade de você fazer o que você quer, o que você gosta e de onde você estiver. Então isso se chama liberdade financeira. Então aqui embaixo, pessoal, tem ali os links relacionados. Eu vou deixar tudo aí. Tem o Twitter, tem o Discord, também tem um site oficial e o Telegram. O Telegram é bom para você também acompanhar, para você saber como é que está o ativo. O que é que eles estão oferecendo mais. Pode ter mais algumas coisas que eu não falei aqui. Beleza? Eu não vou ler tudo isso aqui. Devido a que eu estou aqui na área externa, fica um pouco dificulta aqui para mim ler um pouco, porque embaça aqui. Mas beleza, eu vou deixar todas essas informações para você aí. Você pode ver aqui, a primeira regra aqui de participar é aquilo que eu já te falei logo no início. Primeira regra é você participar do sorteio. Como você pode ver ali, você tem que ter 50 dólares no saldo e também 200 dólares de negociação. Wagner, qual o horário desse lançamento? O lançamento dentro da Rua Bi, pessoal, é a partir das 10 horas UTC. É um horário universal. Você, aqui no Brasil, você tem que voltar 3 horas antes. Então, horário 10 horas UTC, ou seja, vai ser 7 horas da manhã aqui no Brasil, no dia 5. A segunda parte da regra aqui é você ter HT no Holden. É a outra parte que eu falei de você poder participar. E aqui também ela fala do horário, regra, período. Você tem que ter, no mínimo, 3 dias antes como Holden na HT para você poder participar desses eventos aí. Eu mesmo não deixo a minha HT aqui não. Eu deixo guardada na minha carteira pessoal, privada, que é conectada a uma hard wallet dentro da Exodo. Aí eu deixo lá guardadinha, como eu já mostrei em outros vídeos, daquela poupança nossa de criptomoedas. Lembra? Então, eu deixo lá. Eu prefiro comprar com outro dinheiro extra e fazer as minhas operações aqui. Tá bom? Eu acredito muito nesse toque da Rua Bi. Eu creio que vai estourar de preço aí futuramente. Então, pessoal, viemos falar aí da Prime List, da Rua Bi. Tá sendo um divisor de águas aí. E graças a Deus estou tendo muito resultado e eu acredito que você também. Se você gostou desse lançamento, pessoal, eu quero o seu comentário. Comente aqui abaixo. Expressa aí tua dúvida. Também dê sugestões, melhorias. Tudo é um aprendizado. Eu aprendo com você e você aprende comigo. Então, vamos compartilhar o aprendizado aí. Então, é só comentar aqui abaixo. Se você tiver mais alguma dúvida, eu vou deixar também o link fixado da comunidade aqui do Brasil. Os representantes oficiais da Rua Bi Global aqui no Brasil para você tirar as suas dúvidas lá. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado aí. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Sucesso aí. Que 2022 seja um ano de muita bênção e prosperidade na sua vida. Beleza? Um abraço e até mais. 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 O que é isso?